E aí hominídeos, tudo bem com vocês? Sou a professora Jaqueline e hoje estaremos conversando sobre a própolis, outro produto aí produzido pelas nossas maravilhosas abelhas. Vamos saber o que é a própolis, como ela é produzida e para que pode ser utilizada. Mas antes, roda a vinheta! A própolis é uma substância naturalmente produzida pelas abelhas, a partir de resinas, de gomas e bálsamos vegetais que essas abelhas coletam de diversas partes da planta, podendo ser brotos florais, podendo ser líquidos resinosos que são liberados pelas plantas quando elas sofrem lesões e aí liberam aquele líquido. Estes compostos então são coletados e vão ser combinados ali com a saliva das abelhas, com cera e pólen, que também são produtos das abelhas e vai produzir então esta própolis, que vai servir como um cimento para fechar as frestas das caixas ou das colmeias. Fechando, ela vai estar isolando esse ambiente, vai manter uma temperatura ali ideal dentro desta colmeia, além de que está protegendo as colmeias contra bactérias, fungos e vírus. Ela cria ali então um ambiente estéreo dentro destas colmeias e isto então é a própolis, que tem uma enorme variação de cor, de textura, de consistência, vai depender muito da fonte vegetal em que é coletado ali todos os produtos para formar a própolis. Então, a própolis tem em sua composição química, em média, 55% de compostos como resinas e bálsamos, de 30 a 40% de cera, de 5 a 10% de óleos essenciais, 5% de pólen, 5% de matéria orgânica e minerais. E quanto aos tipos de própolis? No Brasil, nós temos aí uma diversidade enorme de flora, isso vai favorecer a existência de diferentes variedades de própolis, tá certo? Uma vez que então pode ser, pode ser coletada às vezes de uma única planta, pode ser coletada e ser feita uma mistura de várias plantas, daqueles produtos resinosos e bálsamos que foram coletados, o que vai levar para cada região possuir aí um produto diferenciado. Nós temos própolis verde, vermelha e a marrom. A própolis verde, ela é produzida no sudeste, principalmente no sudeste do Brasil, é a planta, né? E a planta visitada por essas abelhas para formar essa própolis verde é conhecida como vassourinha do campo ou alecrim do campo. Então, as abelhas visitando esta planta vai originar ali a própolis verde. A própolis vermelha, ela já é encontrada, mas no litoral e em costas de rios do nordeste brasileiro, nos manguezais, né? Principalmente ali no estado de Alagoas, onde tem uma espécie de uma planta, uma planta leguminosa, conhecida como rabo de bugio, que vai produzir uma seiva avermelhada, que então, coletada pelas abelhas, vai produzir a própolis vermelha. Em Alagoas, apicultores do litoral conquistaram o registro da indicação geográfica ali da própolis vermelha. E também conseguiram o registro de denominação de origem. Vinhos, azeites, tem essa denominação de origem. Então, a própolis vermelha também conseguiu essa denominação de origem. Interessante isso, né? Pois então, e a própolis marrom? A própolis marrom já possui aí uma coloração que vai variar, desde um marrom claro até um preto, né? Um marrom bem escuro ou até preto, dependendo da origem onde foram coletados ali os produtos vegetais e formado esta própolis. É encontrada em todo o território nacional, em todo o território brasileiro, e então aí não apresenta uma característica botânica predominante, específico de alguma planta visitada, mas sim de uma mistura de diversos tipos de vegetação. Como se produz esse extrato de própolis? Como é essa produção, então? Primeiro, as abelhas vão ser ali induzidas a estar formando esse própolis, tá? Então, de forma constante para que isso, né? Quem quer produzir e vender e comercializar, Então, para que sempre as abelhas estejam produzindo este própolis, são criadas frestas nas caixas das abelhas, e ali elas sempre, naquela tentativa de fechar essas frestas, vão estar produzindo a própolis, seja a verde, a vermelha ou a marrom. O apicultor ou meliponicultor retira aquilo ali que foi produzido, e novamente, ao retirar, abre-se novamente as frestas, e as abelhas tentam fechar novamente as frestas, e assim vão sempre trabalhando e produzindo a própolis. Aqui nós temos, ó, a própolis marrom, né? Um pedacinho de própolis retirado de caixas de abelhas. Aqui nós temos uma que é até de entrada da marmelada, da abelha marmelada, que elas também, ali, né, ajustam, produzem ali a sua entrada. Aqui, esse extrato, né, depois nós vamos ver como ele é feito e triturado. Vai, ele está em álcool de cereais, para extrair, então, fazer a extração desse extrato de própolis, desse extrato bruto, né? E depois eles podem ser comercializados, ó, tá certo? Compra com conta-gotas ou assim, para a gente poder estar aí utilizando. Eles podem estar, então, em solução alcoólica, ou também podem estar em solução aquosa, tá certo? Então, para se produzir este própolis, né, ou os extratos, coleta essa própolis, limpa, elas serão limpas, trituradas, né, de uma forma padronizada já, gerando-se um extrato para preparar ali os vários produtos, como eu já apresentei, como essas soluções diluídas, o próprio própolis puro. Então, muitos nem gostam desse gosto do própolis, né, principalmente crianças ali, mas podem também se fazer cápsulas de própolis, cremes, sprays orais, balas, xampus. Então, temos aí uma enormidade de possibilidades de utilizar este própolis, né, seja ele em forma bruta, seja ele em extrato, ou seja ele vendido em outros produtos. E onde eu vou encontrar? Eu vou encontrar esses produtos sendo vendidos em farmácia ou estabelecimentos aí de produtos naturais. E vocês podem perguntar, tem efeitos colaterais? Tem contraindicação? O principal efeito colateral que pode existir, que pode ocorrer, como o uso da própolis, é a reação alérgica, né, então, que pode causar sintomas aí, como inchaço, vermelhidão, urticária na pele, que é coceira, né, então, é necessário fazer um teste de sensibilidade antes de se utilizar esta própolis. E uma forma simples de se fazer seria pegar, né, com conta gotas, pingar duas gotinhas no antebraço e pingar duas gotas e aguardar de 20 a 30 minutos e verificar ali se vai surgir uma reação alérgica, se vai ficar vermelho, coçar, nessa pele, aí sim você pode ser alérgico. Então, antes de começar a usar própolis é necessário saber se é alérgico ou não. Então, a única contraindicação é para essas pessoas com alergia ao própolis, principalmente, né, ou alguns dos componentes presentes na fórmula do produto, como vimos que tem pólen, tem cera e tem outros produtos vegetais. Mulheres também grávidas ou que estejam amamentando, o uso só deve ser feito aí se for por uma indicação médica. Tá bom? Então, as versões do extrato de própolis com álcool na composição também pode, também são contraindicadas para crianças menores de 12 anos de idade. Então, por isso também existe a opção das soluções aquosa e não alcoólica, onde crianças aí podem estar fazendo o uso também da própolis. Lembrando sempre desde que ninguém apresente alergias ao produto. Então, antes de tomar é necessário saber se realmente é alérgico ao produto ou aos componentes aí presentes nesses produtos. Quais são, então, as propriedades medicinais da própolis? a própolis atua, aí é uma enormidade, a própolis atua como antiviral, antifúngico, antitumoral, cicatrizante, combate artrites, é antiinflamatória, é antibiótico, é antioxidante, é anestésico, diminui o estresse, é antisséptico. Aí vocês podem estar dizendo, meu Deus, quantos benefícios tem essa própolis. Sim, realmente, existem vários benefícios, estão sendo estudados, né, então, desde a antiguidade, os produtos das abelhas e o própolis não é diferente, já era utilizado, tanto para tratar doenças e até para embalsamar os corpos, também usava-se ali a própolis. Então, todos os componentes presentes na própolis ajudam a aumentar a nossa imunidade, nosso sistema imune fortalecer, tornando-nos mais resistentes aos processos infecciosos. Assim, então, também vai nos ajudar em cicatrizar feridas, cicatrizar queimaduras, então, é bem, assim, ela é bem, tem esses benefícios. Algumas patologias respiratórias, a gente poderia citar, que são, que podem ser aí tratadas ou auxiliar, né, ajudar no tratamento. Gripes, bronquites, sinusites, larindites, asma, pneumonia, tuberculose, várias, né. Patologias da pele, como espinhas, infecções, abscessos, verrugas, frieiras, então, assim, também tendo várias possibilidades aí na pele. Regula o apetite, já falando de sistema digestório, pode regular o apetite, proteger o fígado, faz prevenção de parasitas intestinais e também ajudando no tratamento das úlceras do intestino. Até na odontologia, a própolis pode ter aí benefícios, então, ela pode ser usada devido às suas características antissépticas, anti-inflamatórias, que vai estimular a geração de dentina, melhorando, então, o esmalte dental e também impedindo a formação de cáris. A própolis pode tanto prevenir, como também ajudar na cura de uma doença. são várias aí citadas e com certeza a lista é maior. E vamos deixar, então, bem claro que a própolis não é um medicamento, e sim um produto que fortalece as nossas defesas naturais, tá certo? Então, olha aí, todos esses produtos da colmeia, mel, pólen, própolis, são aí nutrientes ou suplementos e ajudam a fortalecer o nosso corpo para melhorar a nossa imunidade, fortalecer o nosso sistema imune, ou seja, fortalecendo também a nossa resistência frente a diferentes patógenos, diferentes parasitas. E na COVID-19, agora, que estamos vivenciando essa epidemia, também foi bastante procurada, tá, a própolis para fortalecer o sistema imune e ajudar na prevenção e tratamento. A demanda por esse extrato do própolis, então, e até os derivados do mel aumentou em 30%, relatos, né, aí, que aumentou em 30% durante a pandemia da COVID-19, justamente devido a essas propriedades antivirais e de fortalecer o sistema imune e também de anti-inflamatório. Existem relatos, né, se vocês buscaram na internet, vocês vão achar aí esses benefícios que a própolis apresenta. E quanto à dosagem? Qual a dosagem a ser utilizada? Tem vários estudos e relatos, vocês buscarem na internet também vão encontrar, alguns dizendo que 15 gotas diárias são suficientes para um adulto, outros falando às vezes que 20 a 30 gotas por dia para um adulto também e crianças podendo tomar às vezes de 5 a 7 gotas diárias ou às vezes a metade que um adulto tomaria. Podendo ser diluído em água, em sucos, chás, mas antes de tomar a própolis, reforçando, não esqueçam de saber se são alérgicos ou não. isso é um fator muito importante para se fazer uso da própolis. Temos que utilizar também própolis de boa qualidade, de boa procedência. Uma dica aos produtores da própolis é evitar usar raspas de própolis embelecido nas colmeias, pois com o passar do tempo, calor, umidade, essa própolis pode perder então as suas propriedades. O preferencial é que essa própolis seja coletada em coletores próprios que existem para colocar nas caixas, nas colmeias para essa produção. Sempre são aquelas frestas que ficarão ali para as abelhas tentar fechar essas frestas e vão estar produzindo sempre então essa própolis nova que pode ser colhida de 15 em 15 dias ou no máximo de 30 em 30 dias, mas que isso ela já estaria velha. E quanto custa a própolis? Qual o valor desta própolis? Enquanto a cotação do quilo da própolis bruta vale entre 30 a 50 dólares no mercado internacional, por exemplo, no Japão ela pode atingir de 100 a 120 dólares com esses preços bem atrativos, então 90% da produção que hoje é estimada em 200 toneladas por ano de própolis, isso foi estimado pela Confederação Brasileira de Apicultura, essa própolis, 90% dessa própolis está sendo direcionada para o Japão, porque lá eles estão pagando mais por esta própolis. Então, se 90% da nossa produção está sendo direcionada ao Japão ou ao exterior, isso evidencia que nós brasileiros ainda não estamos consumindo tanto quanto deveríamos este produto das abelhas. E para finalizar esse nosso bate-papo, vamos diferenciar geoprópolis de própolis. O que vem a ser geoprópolis? Enquanto a própolis, como já falamos, esse material resinoso, produzido pelas abelhas do tipo apis melíferos ou africanizadas e também por abelhas sem ferrão, que são os meliponinos, com diversas propriedades biológicas que já falamos, a geoprópolis é uma mistura, gel, que significa barro ou terra, é mistura de barro e terra ou terra com própolis. Então, é produzida por abelhas indígenas ou a sem ferrão e também ainda é pouco conhecida pela comunidade em geral. Também apresenta, até por conter própolis na sua composição, apresenta atividade antimicrobiana, bactericida e antifúngica, similar ao que já são encontrados na própolis das abelhas, principalmente a apis melífera que é uma boa produtora de própolis. Então, gostaram aí deste conteúdo? Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, se gostou, marque a mãozinha com o dedão para cima, se não gostou também pode marcar, compartilhe com alguém que possa gostar deste vídeo, que se interessar pelo conteúdo. Lembrando que já temos vários vídeos interessantes, o vídeo anterior foi sobre a pitoxina, se não assistiu, corre lá, assista, o próximo vídeo será sobre a legislação relacionada às abelhas. Certo? Então, vem com a gente nos seguindo, nos acompanhando e nos ajudando a polinizar o saber. Faça parte dessa colmeia se inscrevendo no canal e assim você não vai perder nenhum conteúdo que sempre está sendo aí semanalmente lançado para vocês. Abraço a todos!